Item 2, processo 48.5157.27 de 2012-11. Resultado da audiência pública nº 98 de 2012, instituída com vistas a obter subsídios para o cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de distribuição, aplicável às centrais geradoras do GG de referência, para considerar o efeito da medida provisória 579 de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 16 e 29 de novembro de 2012, foi realizada a audiência pública nº 98, instituída com vistas a obter subsídios para o cálculo extraordinário da tarifas de uso do G de referência, de maneira a considerar os efeitos da medida provisória 579. Por meio da nota técnica 179, de 10 de dezembro de 2012, a SRD analisou as contribuições, apresentou sua proposta consolidada de metodologia de cálculo e recomendou a aprovação de resolução homologatória que estabelece as tarifas de uso do G de referência das centrais geradoras conectadas aos níveis de tensão de 88 a 138 KV pertencentes ao sistema interligado. É o relatório. Procuradoria. Isso também é mais um ato de decorrência da medida provisória 579. E o fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º, 4º da lei 8987, combinado com o artigo 15, inciso 4º da lei de criação da ANEL, lei 9.427, precedida de audiência pública, conforme determina o artigo 4º, parágrafo 3º dessa mesma lei. Então, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Registra a SRD que a maior parte das contribuições recebidas converge com os principais aspectos da metodologia de cálculo proposta. Destarte, foi mantida a premissa de que devem ser aplicados os mecanismos regulatórios vigentes, basicamente a resolução 349, módulo 7 do PRORET, para atendimento às condições dispostas na medida provisória. Ainda com base na resolução normativa 349, observa a SRD que as centrais geradoras vencedoras de leilão terão suas tarifas fixadas em 10 anos, ao passo que as demais receberão um novo sinal locacional a cada revisão tarifária da distribuidora acessada. Nos leilões A-3 e LER de 2011, sete centrais geradoras com conexão na distribuição em 188 KV e 88 KV comercializaram a energia a ser entregue em 2014 e, portanto, manterão as tarifas definidas nas resoluções homologatórias 1079 e 1180 de 2011. Então, aqui também se preservou a tuche estabilizada. Ressalta a SRD que, além do impacto da eliminação da RGR, serão considerados no cálculo da TURG-G para centrais geradoras em níveis de tensão igual ao inferior a 69 KV, os efeitos da redução das correspondentes perdas técnicas, resultante da redução do preço médio de aquisição de energia das distribuidoras. Para centrais geradoras que participarem do regime de cotas com acesso ao sistema de distribuição em níveis de tensão igual ao inferior a 69 KV, a TURG será nominal, segundo os critérios da Resolução Normativa 166 de 2005, módulo 7 do PRORET. Será ainda considerado o custo associado ao transporte de energia na receita anual de geração para centrais geradoras que terão suas concessões prorrogadas e participarão do sistema de cotas, a fim de retirar do gerador os efeitos financeiros decorrente da desconcatenação entre a data de reajuste da RAG e do reajuste e revisão tarifária da distribuidora. Para tais geradoras, as novas TURG serão calculadas na revisão tarifária extraordinária, porém sua vigência será concatenada com a data de alteração da RAG. Como base para o primeiro cálculo da RAG das geradoras, que ocorrerá em janeiro de 2013, anteriormente à revisão tarifária extraordinária, serão consideradas as tarifas atualmente praticadas. Conforme estabelecido no artigo 10 da Resolução Normativa 521 de 12, as tarifas das usinas hidrelétricas com concessões prorrogadas em regime de cotas seguirão as regras dos processos de reajuste e revisão das tarifas das concessionárias de distribuição, sendo a alteração da tarifa concatenada com a revisão ou reajuste das RAG, e a distribuidora Faraj usa a componente financeiro referente à diferença entre a tarifa definida no processo tarifário e a tarifa faturada das usinas hidrelétricas prorrogadas em regime de cotas. Segundo a CRD, a base de dados do ciclo 12.3, aprovada pela homologatória 13.15 de 2012, foi utilizada para o cálculo extraordinário da TURG para as 289 centrais geradoras conectadas em 88 e 138 KV. As centrais que não constam na base, mas já se encontram em operação, e são faturadas pela tarifa média, também perceberão os efeitos do cálculo extraordinário, tendo em vista que novas TURG serão médias definidas. Para o cálculo extraordinário da TURG-G, as receitas por receita unificada e a receita anual permitida dos ativos de rede básica, dados de entrada do programa Nodal, foram atualizados. A receita do ONS, considerada na apuração da componente TURG-G ONS, foi aquela aprovada pela Resolução Autorizativa 3559 de 2012, de aproximadamente R$ 470 milhões, mesmo valor utilizado no cálculo do ciclo 12.13. O cálculo da componente TURG-GT, por seu turno, observou os critérios da Nota Técnica 1-2009, conjunta DTE e na Resolução 349 de 2009, sendo obtida a partir da receita de cálculo da TURG para cálculo extraordinário, aprovado em processo específico. Esse que a gente acabou de provar, né? A receita total de vinda da componente TURG para o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013 é de R$ 11.957.418. Destaca a SRD que no recálculo das tarifas de referência, a variação percebida pela central geradora pode ser negativa ou positiva, de acordo com a variação do sinal locacional que recebe influência da configuração da rede unificada, da entrada de novos ativos, da variação da receita de referência da rede unificada, da alteração da carga conforme o murcho contratado pela distribuidora e pela entrada de novas centrais geradoras. De toda sorte, conforme é apurado pela SRD, a tarifa hora homologada certamente é menor do que aquela que seria homologada no próximo cálculo caso não existissem os efeitos da medida provisória. As novas TURG calculadas servirão de base para o cálculo da TURG do processo de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras, bem como dos processos de revisão reajuste ou revisão tarifária que ocorrerão entre a data da RTE, que é a revisão tarifária extraordinária, e 30 de junho de 2013. Para centrar geradoras que participarem do mecanismo de cotas, as novas TURG serão calculadas na revisão tarifária extraordinária, mas sua vigência será concatenada com a data de alteração da RAG. O montante financeiro decorrente da diferença entre as tarifas consideradas nos reajustes e revisões das distribuidoras e tarifas efetivamente fatoradas serão tratadas como componente financeiro devido à distribuidora, procedimento que será regulamentado no âmbito da audiência pública 90 de 2012. No cálculo da RAG de TURG, que ocorrerá em janeiro de 2013, antes da revisão tarifária extraordinária, serão consideradas as tarifas atualmente praticadas. As tarifas das demais centrais geradoras, não participantes do regime de cotas, independentemente da tensão de conexão, terão aplicação concatenada com os processos tarifários das distribuidoras. Por fim, em virtude de o presente cálculo, substituir aquele realizado em julho de 2012, deve-se alterar a vigência da resolução homologatória 13 e 15 de 2012, de 30 de junho de 2013 para 31 de dezembro de 2012. Do exposto que consta o processo em tela, voto pela aprovação da resolução homologatória anexa, a qual estabelece as tarifas de uso do sistema de distribuição das centrais geradoras conectadas aos níveis de tensão de 88 a 138 KV pertencente aos temas interligados nacional relativas ao cálculo extraordinário na referência 1º de dezembro de 2012. Eu voto. Ok, discussão. Não tem nada simples aqui, né? Não vai ajustar isso tudo aí, faz com a distribuidora, não concatena com um, não concatena com o outro. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, tu então decidiu, pela aprovação de resolução homologatória, qual estabelece as tarifas de uso do sistema de distribuição, tudo de gê de referência, centrais geradoras conectadas aos níveis de tensão de 88 a 138 KV pertencente ao sistema interligado nacional relativo ao cálculo extraordinário de referência de 1º de dezembro de 2012. Ok? Com esse então, vamos encerrar a nossa reunião extraordinária de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.